Música Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Porto Alegre estão na reta final de 2020. Na tarde desta segunda-feira, os vereadores apreciaram de forma virtual uma série de projetos que tramitavam na casa. Entre as matérias aprovadas estão a do vereador Aldacir Olibone, do PT, que proíbe no município o uso de fogos de artifício que produzem barulho. A justificativa é o problema gerado pelo ruído excessivo, afetando principalmente animais. O projeto prevê multas que variam aproximadamente entre 3 e 5 mil reais para quem descumprir a lei. Os vereadores também aprovaram a prorrogação da isenção da tarifa de água e esgoto para consumidores beneficiados pela tarifa social. A medida vale enquanto perdurar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus. A iniciativa consta em emenda da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, aprovada junto ao projeto do Executivo, que previa isenção até dezembro. Ainda nesta segunda-feira, foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria da bancada do PTB, que altera os plantões na área da saúde municipal e suspende o decreto atual vigente para o setor. Conforme os proponentes, as regras atuais estabelecem um número máximo de plantões mensais, sem definir de que forma eles serão realizados. Os parlamentares também aprovaram propostas que tratam sobre transparência na administração municipal, sobre novas regras para a utilização dos espaços públicos para atividades culturais, e ainda sobre a inclusão de escolas infantis privadas e templos religiosos no rol de serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia. Mais notícias sobre o Legislativo você confere nas nossas redes sociais e todos os detalhes das matérias aprovadas podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.